Joe Biden e a aposta de 6 trilhões de dólares Qual a relação que existe entre Joe Biden, o Grande Reset, a Agenda 2030, a Teoria Monetária Moderna e o Green New Deal? Talvez fosse melhor você nem saber. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O que você compraria com 1 trilhão de dólares? Na atualidade, anos 2021, daria para escolher entre comprar todos os bitcoins existentes ou todas as empresas do índice Bovespa, ou 66% de toda a prata do mundo. A maioria de nós sequer sonha em possuir tal riqueza, mas na mesa de negociações de Joe Biden, 1 trilhão de dólares não chega nem perto do que ele pretende usar para viabilizar os seus projetos reformistas. Nos seus primeiros meses de mandato, os cheques que ele está disposto a enviar já somam 6 trilhões de dólares. E a tendência é só de aumentar. Esse gasto inclui o chamado Plano para as Famílias Americanas, de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. O plano emergencial da pandemia de 1 trilhão e 900 bilhões e seu ambicioso plano de infraestrutura, que deverá consumir outros 2 trilhões e 3 bilhões de dólares. É algo sem precedentes e deixa no chinelo até mesmo a histórica crise de 29, em que o New Deal de Franklin Roosevelt consumiu cerca de 650 bilhões de dólares, em valores atualizados. Mas afinal, o que Joe Biden, o Grande Reset, a Agenda 2030, a Teoria Monetária Moderna e o Green New Deal tem a ver com isso? Infelizmente, tudo e mais um pouco. Se você estiver cético, é compreensível. Inclusive, você deve estar pensando que não há motivos para pânico e que essa rodada de impressão de dinheiro é uma intervenção pontual para um momento de crise. Mas os entusiastas do Green New Deal não pensam assim. Segundo os cálculos do American Action Forum, que contabilizou toda a abrangência do novo acordo em matéria de energia limpa, infraestrutura, programas empregatícios, saúde universal, programas habitacionais e segurança alimentar, o projeto não custaria menos de 93 trilhões de dólares. 93 trilhões de dólares. Podendo chegar a números ainda maiores. E se você supõe que esse orçamento foi propositalmente enviesado para desacreditar a empreitada, repense. O American Action Forum é expressamente a favor do Green New Deal, inclusive declarando que os custos serão compensados pelos benefícios. O Green New Deal combina duas famosas pautas adotadas pelos socialistas. O ambientalismo e o welfare state. Uma vez que os social-democratas possam desenvolver qualquer atividade aleatória, conquanto que empregos sejam criados, o que o Grande Acordo Verde faz é direcionar esses empregos para as demandas ambientalistas. Muito diferente de qualquer programa pontual de governo já visto anteriormente, o que pretendem com essa repintura verde de projeto eco-econômico é basicamente a refundação da economia e da própria vida. Aqui vão alguns fatos aterradores. Logo que tomou posse, Joe Biden declarou 27 de janeiro o dia do clima. Até aí tudo bem. Se os políticos gastassem tempo com coisas só desse tipo, a gente com certeza prosperava. O curioso é que a data coincidiu com a assinatura de três ordens executivas para combater as mudanças climáticas que incluem, dentre outras coisas, meio milhão de estações de recarga de carros elétricos e a oferta de energia 100% livre de emissão de carbono até 2035. Biden também declarou sua intenção de construir 1 milhão e 500 mil novas casas de baixo consumo de energia, além de criar 250 mil empregos só para tampar os milhões de postos abandonados de petróleo e gás. O engraçado é pensar que até hoje, muitos julgavam que essa ideia de pagar pessoas só para cobrir buracos não era mais que uma anedota sobre as ideias de Lord Keynes, feita por economistas da escola austríaca. Outro alvo preferencial dos ambientalistas são as viagens aéreas, consideradas por eles as vilãs máximas causadoras do efeito estufa. Os ambientalistas sabidamente preferem as viagens de trem, e Biden já arregaçou as mangas para dar aos ambientalistas o que pediram. Ele anunciou diversos investimentos no setor ferroviário. Só que nunca é demais lembrar que tais projetos ecossocialistas têm projetos já bem conhecidos. Em Carbon Shift, um livro de 2009, de David Hughes, mostra-se a assombrosa quantidade de recursos usados na construção de moinhos e outras tecnologias que não usam carvão. Na prática, a questão de Hughes é a seguinte. Por quanto tempo um moinho de vento deve gerar energia antes de contabilizar mais energia do que o necessário para construí-lo? Em um local ruim, o retorno da energia pode ser nulo. Ou seja, um moinho poderia girar até se desintegrar e nunca ter gerado mais energia do que foi gasta na sua construção. Caso você desconfie do viés que estamos usando aqui, procure o filme Planet of the Humans, dirigido por Jeff Gibbs e produzido por Michael Moore. Sim, aquele diretor progressista que nos é bem familiar. As ditas tecnologias limpas também não passam no teste de resiliência. Isso é muito bem ilustrado pelo problema recente de blackouts e congelamentos enfrentados pelo Texas, um estado muito dependente de tecnologias politicamente corretas, já que muitas usinas de carvão e energia nuclear foram aposentadas por não poderem competir com a energia verde subsidiada pelo governo. Mas no fim das contas, talvez os planejadores centrais até preferam que suas instalações de energia verde continuem com problemas. Se as turbinas eólicas quebrarem, basta criar um novo emprego para que alguém vá até lá consertar, independente de quantos já congelaram esperando pela chegada do funcionário público. Como o governo não se orienta por um sistema racional de custos e benefícios, economicamente sustentável, sem demantar mais verba do que tem, não dá para assegurar que, de fato, os americanos farão uso dos trens em vez dos aviões. Ou das estações de recarga de cargos elétricos, que, diga-se de passagem, na produção delas se emite mais carbono do que o uso das baterias promete anular, ou qualquer dos projetos faraônicos conclamados por Joe Biden. Estamos falando de uma imensa quantidade de material e trabalho humano que, apesar dos custos econômicos e energéticos, nem se sabe se resultarão em algum benefício, mínimo que seja, para o povo americano. Todo esse desperdício envernizado para parecer ecossustentável ocorre na esteira da adoção massiva da teoria monetária moderna, que vem convencendo a classe política de que não há problema que uma boa impressora de papelzinho colorido lastreado em honestidade de político não o resolva. Na lógica desvairada da teoria monetária moderna, os impostos não são a fonte de sustento do governo. Por ela, os impostos não fariam mais do que enxugar o eventual excesso de dinheiro que existe na economia. Assim, por esse fundamento, os políticos e burocratas ficam de consciência limpa para imprimir e gastar como se não houvesse amanhã, pois amanhã, a longo prazo, estaremos todos mortos, como fazia questão de dizer Keynes. Ela já é febre entre alguns figurões do Partido Democrata, como Stephanie Kelton, conselheira de Bernie Sanders e autora do livro O Mito do Déficit. A senhora aí é conselheira de Bernie Sanders e negacionista do déficit econômico. Veja que coisa, hein? Outra ex-tredente militante do MMT, ou Modern Monetary Theory, é Alexandria Ocasio-Cortez, a congressista queridinha dos democratas. Em um podcast que participou com Stephanie Kelton em 2020, a parlamentar fez questão de proclamar o triunfo dessa teoria, dizendo, abre aspas, assim como não há ateus num avião caindo, também não há libertarianismo no meio de uma pandemia. Fecha aspas. Bom, quem relativiza a falta de ética faz em qualquer âmbito da vida, né? Ela ainda acrescentou que até os republicanos estão receptivos à sua plataforma, e que hoje todos são socialistas. O ganhador do Nobel, Paul Krugman, declarou que a proposta de Ocasio-Cortez tem o apoio de muitas pesquisas econômicas sérias, talvez seja melhor trocar sérias por cínicas, e que há muitos economistas que consideram razoável elevar a taxação nos Estados Unidos para inacreditáveis mais de 80%. Por isso, já não é de se estranhar que as entrevistas de Cortez falem em trilhões da mesma forma que a gente fala do troco da padaria. Por essa teoria, que de moderna só tem a insanidade, todas as opções estão na mesa, desde impressão de dinheiro, impostos esmagadores e até mesmo gastos deficitários. Tudo isso para que os cheques do governo continuem chegando, possibilitando uma gastança sem exigir que você produza um único parafuso. Com esse quadro, empresas norte-americanas já estão fechando porque não conseguem encontrar ninguém para trabalhar. Hoje, 34% da renda familiar na América está vindo do governo. Mas, como o governo não produz, ele só transfere o dinheiro de um grupo para outro e produz, está sendo afetado para não produzir. E sem produtividade efetiva, muito desse dinheiro não está sendo transferido, ele está sendo criado do nada. E as consequências estão se mostrando. Diversos itens básicos do consumo americano já começam a encarecer acima da média. É assim, quanto mais dinheiro na cadeia econômica, sem aumento de itens, ou seja, profissionais, bens e serviços que o dinheiro paga, mais alto se pagará por cada coisa. É como a economia se equilibra, não importa se o reequilíbrio é resultado do crescimento do mercado ou de interferência de um intromissor que não produz e só gasta. Quando o dinheiro chega no bolso das pessoas, a relação de correspondência entre ele, que agora é maior, com os itens comercializáveis, que não tiveram quantidade aumentada, vai ser renovada. Como só aumentou a quantidade de dinheiro e não de coisas, elas serão pagas por mais dinheiro. Simples. Preços maiores. Para quem já sabia dessa, esse é o efeito cantilhão. Robert Kaplan, uma autoridade do Federal Reserve, ou o Banco Central Americano, alertou sobre desequilíbrios excessivos nos mercados financeiros e sobre preços de ações historicamente elevados. E os Estados Unidos não estão sozinhos nessa canoa furada. Segundo o FMI, 90% dos países desenvolvidos estão mais endividados agora do que na última recessão global que estourou em 2008. Nessa conjuntura, é difícil achar um país em que a impressora do Banco Central não se tornou protagonista. Vale lembrar que, em 2008, o crash nas bolsas foi causado justamente por estímulos governamentais queinesianistas. Infelizmente, sob o pretexto de combate a um surto viral global, os americanos e o mundo hoje estão buscando soluções socialistas, cuja ideologia matou no século 20 muito mais do que quaisquer dos mais terríveis patógenos. O argumento tem sido, problemas globais requerem soluções globais. Socialista adora isso. Tal como um deus, a elite globalista almeja recriar o mundo à sua própria imagem e semelhança. E ela está conseguindo. Para finalizar, cabe a pergunta, você está preparado para o amanhã que preconizam? Até ontem, nada disso seria levado a sério. Nem a promessa de que em 2030 você não teria propriedades, de que tudo deixaria de ser produto e passaria a ser serviço. Nem aquelas propostas ecoterroristas de ter que tirar uma grande quantidade de carne e incluir farinha de baratas na dieta. Mas agora que o vírus, o tal presente dos deuses para avançarmos com as pautas socialistas, como classificou a Jane Fonda lá e o Lula aqui, proporcionou que o Leviathan tomasse gosto pela imposição de medidas ditatoriais, algumas possibilidades já nem soam tanto como teoria da conspiração. Você está preparado? O maior, melhor e mais recente presente dado hoje ao mundo foi em 2009, por Satoshi Nakamoto. Não deixe o trem passar. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por Stanley Caldarelli, narrado e produzido por Jota Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe você também. Até a próxima.